Atenção! A Ponteira tem um corpo de lua de vantagem para Lady Chappell correndo em segundo, Serra Pelada em terceiro, Jack Potlady passou para a quarta, o Mima se atrasou para a quinta, o Expensidência afastada em sexto, os animais cruzaram a seta dos 500 finais, Lamoro vantagem menor lá por fora, Serra Pelada tomou a segunda, Lady Chappell em terceiro, Antoro na curva de chegada e entra pela reta final junto à Sergentina, Ponteira, Lamoro tem meio corpo, um corpo inteiro para Lady Chappell correndo em segundo lá por dentro, vai avançando, Jack Potlady cá por fora, Serra Pelada na luta pela terceira, pela segunda e Serra Pelada avança por fora e tenta a primeira colocação, Lady Chappell por dentro e Serra Pelada por fora, a Serra Pelada por fora livrou a cabeça, levanta e girar por dentro, Lady Chappell próximo em segundo e volta por dentro, cabeça, 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 cá por fora, Serra Pelada livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Expensidência luta pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro para Serra Pelada, segundo para Expensidência, depois Lady Chappell, Mima, Jack Potlady e por último Lamoro, resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para a Meia Dúzia, Serra Pelada